A Polícia Aldoviária Federal iniciou a campanha Maio Amarelo, que visa orientar a população quanto ao respeito e a responsabilidade do trânsito. Sérgio Costa conversa agora com o Inspetor Galvão, do Núcleo de Comunicação da PRF. Fala Sérgio, é contigo, boa tarde meu irmão. Boa tarde Ciro, boa tarde a todos que acompanham o Patrulha. É uma campanha importantíssima diante da situação que a gente vê aí de tanta violência no trânsito em todo o país. Eu converso sim com o Inspetor Galvão, que está aqui do meu lado já, e converso também com o Ronald Vital, que é do Observatório Nacional de Segurança Viária. Ele que vai falar conosco primeiramente sobre essa iniciativa de extrema importância para a sociedade. Até porque foi através desse movimento social que vocês passaram a ter essa preocupação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde Sérgio, boa tarde Ciro. Nós estamos num momento do Maio Amarelo. A campanha justamente de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O Maio Amarelo acontece desde 2014, nós estamos na oitava edição. Ele faz parte de um movimento para redução de acidentes e a gente vem conseguindo atingir esses índices de redução. Cada ano cai mais com a campanha. Maio Amarelo por quê? Em 2011, tem o decreto da ONU, 11 de maio de 2011, que traz essa questão de uma redução de 50% nos índices de acidentes de trânsito. E Maio Amarelo porque é a cor de advertência no trânsito, é a cor do semáforo. Amarelo representa advertência, atenção. Então esse é o objetivo, conscientizar a sociedade da importância. Assim como existem os protocolos para o Covid, existem os protocolos de segurança para o trânsito. Interessante, Ronaldo, essa sua observação com relação à conscientização, que eu acho, inspetor Galvão, que é uma palavra que tem muito a ver com esse questionamento, agora nesse mês, que se dedica a essa atenção no trânsito. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Isso mesmo. O objetivo da campanha Maio Amarelo é chamar a atenção da sociedade como um todo. Não somente os motoristas, os controles dos veículos e toda a sociedade, os pedestres, os ciclistas, as crianças, que a gente vai falar um pouco do dispositivo de retenção de transporte para crianças. Então sensibilizar a sociedade, conscientizar que os acidentes de maior gravidade são causados, a maioria deles, por falhas humanas. Por falhas humanas. Então é importante que o motorista tenha essa consciência, que é na hora de conduzir o veículo, conduzir com direção defensiva, com responsabilidade, tanto que o tema da campanha, respeito e responsabilidade, pratique isso. É esse o nosso objetivo. Inspetor, agora não é de hoje que a PRF vem realizando esse trabalho de conscientização, a gente está com o tempo reduzido aqui, mas eu queria que o senhor falasse, houve algum número importante de redução nesses últimos meses, inspetor? É interessante observar que, analisando janeiro e abril, comparando 2020 versus 2021, nós tivemos uma redução no número de acidentes, todos os acidentes, em 8%. E o principal, Sérgio, que nós tivemos um acidente com a redução no número de óbitos em torno de 18%. Então, ou seja, não é só reduzir a quantidade de acidentes, e sim também a gravidade destes acidentes. Por isso, nós trazemos aqui, aproveitamos o espaço, em relação ao dispositivo de retenção de criança, para demonstrar quais são eles para cada idade. O dispositivo bebê conforto... Vou passar um pouquinho aqui, para o meu amigo Tales mostrar com mais qualidade, vou passar aqui por baixo, que a gente está ao vivo. Vamos lá, pode explicar, inspetor. O bebê conforto, o bebê conforto, esse primeiro aqui, é para criança até 1 ano de idade. Até 1 ano de idade. Depois, superior a 1 ano e até 4 anos de idade, é... Perdão, é, exato. De 1... até 1 ano de idade é o bebê conforto, E, de 4 até 7 anos... Superior a 4 anos, até 7 anos e meio, é a cadeirinha, É... e, a... superior... Perdão, eu enrolei. De... até 1 ano de idade é aquela, Entre 1... é, superior a 1 até 4 é aqui, E o acento de elevação, de 4 a 7 anos e meio. Então, nós mostramos aqui quais são os dispositivos de retenção adequados. E, superior a 7 anos e meio, até 10, A criança vai sentar no banco traseiro. Mas, se ultrapassar a altura de 1,45m, Ela já pode sentar no banco dianteiro. Quantas... quantas vidas já foram salvas? Vidas de crianças dessas idades que o senhor apresentou agora, O inspetor já foram salvas, Por causa desses acessórios, Por causa dessa preocupação. Eu agradeço a sua participação, O inspetor Galvão, que sempre atende a gente muito bem aqui, Com essas informações. A Rona do Vital, que está aqui também, Pela iniciativa dessa... Essa organização, né, Que é de extrema importância para preservar a vida do cidadão Que pega as estradas aí, Nesses dias, principalmente agora, no mês de maio. Ciro Robson, sai com você. Obrigado, Sérgio. Obrigado, escritor Galvão.